Música Nós temos um projeto de expansão da nossa fábrica, que é o aumento do volume de produção. Temos instaladas agora e em comissionamento duas linhas totalmente automáticas que vão levar então ao triplo da nossa produção que é hoje. Nós temos a perspectiva de mercado a inundar o mercado nacional e também levar o nosso excedente para o mercado da SADEP. Quanto aos nossos resíduos, como todas as fábricas produzimos resíduos e eles são reciclados e separados primariamente, selecionados para essa requalificação e canalizamos então para instituições ou mesmo nós fazemos então a reciclagem. Vimos que a fábrica faz um bom trabalho, a gestão da fábrica faz um bom trabalho. Vimos uma diretora que conhece de todo o processo fabril, vimos um laboratório funcional e que aplicam bem o princípio da restabilidade de todo o processo produtivo. Saímos satisfeitos também porque vemos o empenho de toda a equipa de gestão e de todos os trabalhadores desta fábrica. Sao Nangol. Produzir para transformar.